O que significa caráter na arquitetura? A arquitetura sempre tem que traduzir as expectativas e as necessidades de acordo com o uso pretendido dos espaços projetados. Então, vamos falar um pouco mais sobre o que significa um projeto com caráter? O caráter arquitetônico significa o estilo, o design, a disposição geral do exterior de uma parte edificada. Então, para começar, é importante entender que a arquitetura tem que traduzir as expectativas, as necessidades, de acordo com a função daquele espaço para o qual a gente está projetando, o uso que ele vai ter depois de finalizado. O arquiteto Ariano Suassuna, quando o professor, dizia sobre o caráter e a personalidade das construções, citação, O caráter é o que faz você identificar as características de um templo em um templo, de uma escola em uma escola, de uma casa em uma casa. Já a personalidade da obra é quando, além disso, você consegue reconhecer a igreja do Oscar Niemeyer, a escola do Lelé. Mas, e a alma do projeto? Essa vai surgir apenas quando o projeto for ocupado, quando as pessoas estiverem usando os espaços, quando esses usuários entrarem para celebrar no templo, quando as crianças chegarem para as aulas do dia na escola, quando a família for se reunir para aquele almoço de domingo em torno da mesa da cozinha. Aí a gente vai ver a alma do projeto. Então, aqui a gente está diferenciando o caráter, a personalidade e a alma. A alma da obra da arquitetura vai resultar das escolhas que os próprios usuários fazem de como eles vão dar para o espaço a sua intenção de ocupação. Quando a dona da casa resolve que o tecido da cortina da sala vai ser de uma cor que ela gosta mais, quando o adolescente daquele que vai morar, vai dormir naquele quarto, vai pendurar um papel do pôster que ele gosta lá, da banda que ele curte na parede do quarto, quando o pai escolhe o melhor lugar para deixar o chinelo dele quando chega em casa. Esse é o tipo de coisa que dá alma para a obra da arquitetura. Mas o caráter de uma edificação, a gente pode separar e classificar em três categorias, porque a alma é sobre o uso e o caráter é sobre a maneira como a obra está se parecendo. A gente pode ter caráter de uma edificação, então, separado em funcional, um caráter associado ou um caráter mais vinculado para a forma e um caráter um pouco mais afetivo ou emocional. Sobre o caráter funcional, então, cada edifício vai ter a sua função específica, ele vai ser feito para um propósito que é bem específico. O planejamento interno vai estar coordenado com a fachada externa, no que diz respeito à finalidade do edifício. Então, a aparência externa vai desempenhar um papel importante na determinação desse propósito e da função da estrutura. Por exemplo, projetar a clarabóia em vez da janela pode indicar um museu. Projetar uma parede bem extensa com várias janelas numa ordem específica também pode indicar um museu. Projetar janelas altas e largas vai sugerir uma biblioteca. Projetar uma entrada simétrica para um bloco central com uma entrada bem ampla para expressar equilíbrio pode indicar edifício público. Então, quando a gente tem o que está acontecendo dentro do edifício associado e a gente enxerga isso na forma, a gente consegue passar pelo lugar e entender o que aquele edifício tem como função. Assim, eu estou passando por aqui, isso aqui provavelmente é uma escola. Estou passando por aqui, isso aqui é um edifício mais comercial. Estou passando por aqui, esse edifício provavelmente é um edifício residencial. Quer dizer, que a função imprime na cara do edifício e dá caráter para a forma construída. O caráter mais associado, o caráter mais formal tem a ver com quais elementos a gente associa com as influências e como essas influências do projeto ou as referências que a gente utiliza muitas vezes remontam a questões históricas e culturais ou até ao entorno daquele projeto. Alguns aspectos culturais vão desempenhar um papel muito importante na determinação do caráter associado de uma estrutura particular e isso tem muita influência para a maneira como a gente está interpretando uma referência e trazendo emprestado para o nosso projeto essa reinterpretação formal. Nós reconhecemos um edifício pelas suas características. Nós associamos essas características a um estilo estrutural particular. Por exemplo, um pináculo numa torre ao lado de um edifício espaçoso indica que aquilo é uma igreja. Um Gopurã representa um templo hindu, enquanto que uma crescente com uma cúpula branca vão simbolizar uma mesquita. Então quando a gente enxerga algumas formas, a gente já sabe qual é a função que está sendo desempenhada naquele espaço. E o último é o caráter pessoal. Os personagens da arquitetura são comparáveis com os atributos dos próprios indivíduos. Se o edifício é projetado e bem fundamentado, características pessoais como a vitalidade do edifício podem ser expressas como parte integrante da estrutura. Então estudar esses caráteres diferentes, sejam eles funcionais, formais ou pessoais, pode nos ajudar a entender a anatomia do projeto do edifício. E não é somente os espaços edificados, não são somente os espaços edificados que a gente está falando aqui. Em graus e hierarquias diferentes, os edifícios e espaços públicos, inclusive as cidades, os parques e as praças que nós conhecemos, também possuem almas, também possuem um caráter pessoal que vai ser muito definida por quem os usa. É muito comum os projetistas retornarem para os locais de projeto e fazerem comentários do tipo Eu não tinha pensado que esse espaço poderia ser utilizado dessa maneira. Essa é a alma dos projetos. Então a maneira como transparece essa intenção de uso inconsciente e intuitiva é o que finaliza o ciclo, que é iniciado lá quando o projeto foi concebido. Então o arquiteto só pode avaliar o sucesso do seu projeto depois que ele conhece e entende como as pessoas se apropriaram desse espaço que ele projetou. Depois que ele foi ocupado pelos usuários, quando a obra está finalizada. Aí é que a gente entende, de fato, tudo isso junto. O que é a função, o que é a forma e o que é a vida do projeto. Tem um autor que fala que a arquitetura é sangue e pedra. A pedra a gente sabe muito como projetar, o espaço edificado. Mas o sangue, a alma, a vida, quem dá são as pessoas, são os usuários. Eu espero que entendendo bem o que significa a questão do caráter na arquitetura, tu consiga desenvolver bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil pra ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal. Tchau.